Bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria, e hoje vou ensinar você a preparar uma deliciosa receita de costelinha suína, assada na airfry com mostarda. Então, prepare a sua airfry e vamos começar a preparar essa delícia de dar água na boca. Está ansioso para aprender? Então vamos à receita! Começaremos nossa receita utilizando um quilograma de costelinha suína cortada em pedaços médios. Colocaremos 180 mililitros de mostarda amarela. Duas colheres de chá de páprica defumada. Meia colher de chá de pimenta do reino. Uma colher de chá de gengibre em pó. Duas colheres de chá de lemon pepper. Três colheres de chá de chimichurri. Agora misture tudo até que todo o tempero junto com a mostarda fique bem espalhado por todos os pedaços da nossa costelinha suína. E deixe descansar por no mínimo 30 minutos. Utilizando um copo, colocaremos duas colheres de sopa de alho triturado. Quatro colheres de sopa de molho shoyu. Em seguida, coloque quatro colheres de sopa de molho inglês. E misture tudo bem misturado. Acrescente meia colher de chá do nosso molho de pimenta aqui do canal. E torne a misturar tudo bem misturado. Agora utilizando papel laminado, vamos embrulhar cada pedaço das nossas costelas. Mas antes de fechar cada pedaço, vamos acrescentar o nosso molho de alho com shoyu e molho inglês, exatamente como estou fazendo. Depois, basta embrulhar e levar para a nossa airfryer e deixar assando por uma hora a 180 graus. Após assar, retire as costelas do papel laminado e leve novamente a airfryer por 15 minutos a 200 graus. E está pronta a nossa receita de costelinha suína assada com mostarda. Agora para dar o toque final, aquele limãozinho in natura para acentuar o sabor. E agora basta se deliciar com esse prato delicioso. E lembre-se, o importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa, e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, e o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!